Eu fiquei muito interessado em ver esse vídeo Do Felipe Leão, né? O nosso professor de cinema O maior hater de Christopher Nolan que já pisou no planeta Terra E com certeza ele seria o seu amigo cinéfilo Mas ele não seria um amigo cinéfilo regular, né? Ele seria um amigo do cinéfilo legal Então vamos lá, vamos assistir aí Quem? Felipe Leão! Vamos lá Como a Globo Filmes impactou o cinema nacional Boa, vamos lá Do momento, do auge do cinema brasileiro que a gente viveu Segundo momento não, mas o que eu acho que talvez eu tenha vivido mais perto assim Que pra mim foi o Agora Vai, que não foi Que foi nos anos 2000, né? Nos anos 2000 a gente teve Eu só fico me perguntando o que seria um Agora Vai Agora Vai! Que ali é a saídinha do... Agora Vai! Quatrilho, né? Chato pra chapéu que todo mundo gosta muito Pô, vai pro Oscar e tal Mas a gente veio na sequência central do Brasil É um excelente filme Verdade, verdade 90 90, se não me engano 99 98 ou 98? É, concorreu no Oscar de 99? Acho que foi de 98 E que na sequência você já vem Pô, Cidade de Deus Você vem aí O2 produzindo uma porrada de coisa Que acaba dando pra gente tropa de elite Mas você tem aí muita coisa boa no meio do caminho E muitas dessas coisas acabavam passando pela mão aí Da maravilhosa Globo Filmes, né? Quanto que a Globo Filmes ajudou e atrapalhou o cinema nos anos 2000? Tá Hum, boa pergunta Esse momento histórico aí é o auge da retomada, né? Que vai muito em conta que a gente conversou anteriormente Quando o governo Collor extingue a Embrafilme em 92 A partir de 94 a gente começa a discutir O cinema da retomada brasileiro Caralho, o Collor excluiu uma empresa brasileira de filmes? É isso? Uma estatal de filmes? Caralho, que merda Que vai estar muito na mão da Globo Filmes Sobretudo a partir da segunda metade da década de 90 E a retomada Quando a gente fala cinema da retomada Retomada de que? E a gente fala Pô, retomada do cinema brasileiro E portanto das suas contradições Das suas linguagens E portanto retomada do que foi feito na pornô chanchada No cinema novo No cinema marginal E quando a gente diz retomada dessa galera Não é replicar, fazer de novo Porque isso nem faz sentido São movimentos característicos daquele tempo histórico Não faz sentido a gente replicar Mas a história se faz de maneira dialética Então você constrói essa história E portanto o que já foi Faz parte dessa construção histórica As influências, tudo ali Só que a retomada não é uma retomada Do cinema brasileiro É uma tentativa de retomada de público Em razão de quê? Em razão desse limbo que se produziu na década de 80 Que a gente conversou agora há pouco Só que qual foi a tática Para a renovação de público Para a construção de público nesse momento? Foi uma tentativa de replicação formal Do que era produzido no estrangeiro Então se você vê esses filmes que você citou, por exemplo E aqui eu não estou fazendo juízo de valor de qualidade Desses filmes São filmes que exploram uma importação formal Do que é produzir em Hollywood Cidade de Deus, por exemplo É um filme que é muito parecido Com filmes americanos no sentido formal Tratando de temas intimamente brasileiros Essa é a parada Não é à toa que Cidade de Deus vai ganhar Vai concorrer a Oscar de montagem, sabe? Porque tem uma montagem que é muito parecida Com o que é feito lá fora Uma forma muito parecida com o que é feito lá fora E a retomada tem essa característica De se utilizar de formas estrangeiras Uma importação de formas estrangeiras Para produzir algo que é feito Os temas que foram criados aqui Qual o grande problema disso tudo? Hollywood faz filme hollywoodiano desde sempre A gente não Então Se encontra essa barreira De construção de público Na tentativa de se importar essa lógica E não de produzir Uma forma Na arte nacional Com as contradições brasileiras Intimamente brasileiras Perfeito Que era produzido muito na década de 70 Que a gente estava começando, por exemplo Então são filmes que são relevantes São importantes Mas a gente acaba marcando alguns deles Frente ao que foi produzido como um todo Aqui no Brasil nesse momento histórico Que era Que tem muito dessas características estrangeiras Sendo produzidas ali Por indústria cultural, né gente? É isso Eu acho que é o processo de você De novo, né? É quase como Lutar por uma pauta mínima, né? Uma tentativa de conseguir mais público Você requenta uma forma Que muitas vezes vai atender Essa dinâmica E não produz uma dinâmica Que possa lidar com as contradições, né? Ou fazer alguma forma de arte Que a gente possa se identificar, né? Enfim Ter todas essas perspectivas Que ajudem a gente a Olhar para o cinema Ou para a arte brasileira Com esse elemento característico, né? É Foi um momento histórico também Ele punja muito Sobretudo a partir de 2000 No governo Lula E quando eu digo Governo Lula aqui Eu não estou falando que ele fez O que era preciso Mas talvez Foi o momento histórico De maior crescimento Da indústria brasileira Fora a época da Da Embrafilme, né? É É a gente WF Santos Valeu pelo seu sub A gente falando Lutando por pouco O governo Lula Não foi nada Tipo Bizarro Nada disso Bateu o copo aí, hein? Foi um momento que A gente passa a discutir Cota de tela A gente passa a discutir Esse espaço Para cinema brasileiro Nos cinemas Acho que a Lei Rouanet Vem junto Lei Rouanet Tudo mais Lei do audiovisual Que na verdade São leis que vem até Do Fernando Henrique ainda Que são leis neoliberais Assim A gente Quando eu digo Que são leis neoliberais Assim A gente É melhor tê-las Do que não tê-las Mas não é o que a gente quer Por quê? Porque a Lei Rouanet Ela demanda Desse caminho Que passa pela empresa A empresa acaba sendo A provedora No sentido de Ela é a atravessadora Então ela vai escolher O que ela quer financiar Ela vai escolher Claro Vai escolher o que ela quer Botar Onde Em que filme Ela quer Por o seu nome E aí você vai ter Vários filmes Que vão operar E aí olha só gente É a lógica da substituição Da produção pública De lazer De cinema De arte Pela lógica privada Pela lógica Que vai caber A decisão Do grupo privado Em fomentar E achar E publicar Se eu fosse você Oito É melhor do que Claro E é claro Não tirando o mérito De se eu fosse você oito É um filme Bem engraçado Sobretudo o primeiro É bem engraçado mesmo Mas tipo Pelo menos na minha memória Não sei Hoje se eu assistisse Não sei se eu acharia engraçado Mas tipo É isso Você acaba Criando uma plataforma De desfinanciamento Do cinema Como caráter público Como caráter estatal Como caráter ali Que está relacionado A uma dinâmica De produção De uma arte Para todo mundo Uma arte Que pode ser crítica Uma arte Que pode questionar Algumas coisas Então Isso é uma parada Que eu percebi A Vale Estou pegando a Vale Para Deus Mas tipo A Vale É uma empresa Que está direto Envolvida Com a fundação Financiando Evento Bagulho cultural Parararararará Não sei o que Que não sei o que lá Tá ligado Então tipo No final das contas Ela consegue abater Do seu imposto Ela economiza uma grana Mais grana ainda E aí a gente Fica refém Fica refém De depender De edital Dessas empresas De depender De concursos De depender Dessas paradas Porque os recursos São para poder Fazer uma produção Aberta ao público Popular São cada vez mais Fechados São cada vez Mais inacessíveis São cada vez mais Reduzidos Em termos de tamanho De alcance E de importância Social generalizada Tá ligado? E é foda É foda Porque você vai ter E aí você vê Um fenômeno como esse Enquanto isso O cinema Tem oito salas Passando Vingadores sete Enquanto Tem uma outra sala Passando o filme Do Adam Sandler Aquele que ele vira O cachorro do controle remoto Ou alguma coisa assim Ou qualquer outra empresa E nesse caminho Claro Vai ser o mercado privado Que vai editar Os caminhos do cinema brasileiro Quais temas podem ser tratados E quais não podem ser tratados Exatamente Senão você não vai ter financiamento Então o artista Ele encontra a sua limitação Frente ao mercado Na medida em que ele chega Com um projeto E o cara fala Não, esse aqui Vai manchar a imagem Da minha empresa Claro Então não pode tratar disso aqui Então Começa a ter essa dificuldade Mas isso não significa dizer Que o cinema não avançou Em espaço Em número de produções Em número de produções brasileiras Cresceu Bastante Sobretudo porque A gente vinha da década de 80 E 90 Ainda crescendo Um pouquinho E a década de 2000 Explodiu Explodiu é forte Mas cresceu Consideravelmente Ao que veio antes Eu lembro De ter Jorge Furtado Ana Mulhaerte Coisas maravilhosas Chegaram E não chegavam antes Jamais chegariam antes Só que a grande questão É que o nosso Nosso retrato recente Naquele momento Do passado É que o Felipe Leão Tá meio suado também Ele tá meio suado também Não tá? Tá menos Do que eu tava Aquele dia que eu fui Não, aquele dia Parecia que eu tinha Mergulhado a minha cabeça Numa pia Eu vi um tweet uma vez Que eu me senti Muito identificado Que era Uma foto minha Num evento E aí Eu tô suado Né? Óbvio E aí Uma menina Respondeu alguma coisa Do tipo Porra Por que parece Que ele sempre tá suado E aí eu respondi É porque eu estou Sempre suado Por isso que parece O passado recente Naquele momento Era muito Precário Então Qualquer acrescimento Era muito sentido Era muito sentido Mas a Globo Filmes Ela sequestrou, né? De uma certa forma Malihoné E outros mecanismos Nesse momento histórico Sim É por isso que a gente Precisa discutir Cota de telas Sob uma outra Perspectiva hoje Mas Naquele contexto Sim Por quê? E aí vai muito Naquela lógica Que a gente tava Falando anteriormente A gente tem uma lógica De imperialismo Que impera Do estrangeiro pra cá A gente precisa discutir Imperialismo Sobre escalas, né? Essa escala estrangeira Que chega aqui E domina todas as salas brasileiras E quando você abre Sala pra cinema brasileiro Com a cota de telas É por isso que ele odeia o Nolan Por alguma razão, né? É esse tipo de produção Que entra no cinema brasileiro Sei lá, abre uma sala ali É por isso que a gente Precisa discutir Com a cota de maneira Mais expansiva É Quem vai ocupar essa sala? Vai ser Essa lógica Monopolista nacional E quem vai monopolizar Esse mercado nacional? A Globo Claro Então Muito bom, né? Essa lógica é muito boa Porque eu acho que dá Muita síntese E muita concretude Justamente pra tese De que A dinâmica Do capitalismo monopolista Da perspectiva De valorização De reprodução Do capital Da exploração E etc Ela é uma dinâmica Que diz respeito Não tão somente A uma dinâmica econômica Do ponto de vista Mais hard, né? Da ideia Da produção Única exclusivamente De recursos Como aço Ou atividade bancária Ou ferrovias E coisas assim Mas ela também Se expressa Naquilo que é A partir do desenvolvimento Da indústria cultural Os próprios Produtos de cultura Os próprios Produtos de cultura A monopolização Da produção cultural Como a gente Tem visto, né? Por exemplo Com o avanço Da Disney Sobre vários estúdios E o bagulho Se tornando uma coisa só É um elemento De monopolização Que foda, né? É um movimento De monopolização Da produção cultural Gerando, né? Esse monopólio E que responde Ao imperialismo E que responde Não é que responde Ao imperialismo, né? Mas que faz parte Da dinâmica imperialista Faz parte da dinâmica Dessa concentração De capitais Em torno de um grupo só Ou de trusts Ou de grupos Que vão se fundir Pra fazer empresas Gigantescas E quebrar as outras De cartéis Né? De lobbies Porra, mano É, e isso também Eu não manjo Dessa parada Do Game Pass Virar multiplataforma E comprar estúdios É, eu já não sei É, não A Warner Bros. também, né? A Warner Bros. E é isso Monopolização E uma orientação Cada vez mais resistida Sobre aquilo Que pode ou não Ser produzido O que vai ser produzido A escolha O que vai ser produzido Já acontece desde os anos 90 Na reprodução das histórias Em quadrinhos Demorou 20 anos Para os quadrinhos Buscarem expressar Uma linguagem cultural E regional Não, é isso A tendência É esse processo Acontecer Em todas as áreas, né? Tem boates Que a Warner Bros. Discovery Tá querendo comprar A Parabont Quer é, não? Não é um monopólio Que mata a criatividade, né? O monopólio É fruto de um processo De desenvolvimento Do capitalismo É isso Quem inerentemente Mata a criatividade É o capitalismo Que produz obras Mastigadas Que produz obras Que não tem diferença Que não produzem Muitas vezes Um tipo de Percepção, né? De contato com a realidade Porque tá preocupado Em mostrar Que o bonequinho O Capitão América Vai invadir A lotérica E como um herói Segundo a concepção De herói Do Arthur Duval Vai entrar lá E bater em todos os idosos Vai entrar lá E bater nas pessoas Da lotérica Então tipo, é isso, né? É uma indústria Que produz uma cultura Completamente E esse é o lance Não é que não é legal E não é que tem Coisas importantes, né? Porque pra não parecer Também aquele papo De cinéfilo chato Do caralho, né? Ah, são filmes alternativos? Não, não é isso Mas existe uma receita Existe uma preocupação Com o lucro É isso Aquilo que for mais lucrativo E o resto Foda-se Outro critério Não interessa Eu acho que Essa tem que ser a crítica Né? Pra não virar O cinéfilo chato Pra não virar A pessoa que Fala mal do Nolan Brincadeira Brincadeira Acho que a gente precisa Atualmente discutir A cota de tela Sobre um Primeiro Criar mecanismos De financiamento Pro cinema brasileiro Pra que a gente possa Ampliar o mercado exibidor Porque o mercado exibidor Brasileiro é muito curto A gente tem menos salas Que o estado da Califórnia No Brasil inteiro Caralho A gente concentra A produção Não sabia disso Em São Paulo Um terço das salas De cinema do Brasil Eita porra Caralho Como assim? São Paulo O segundo lugar É o Rio de Janeiro São mais de 1500 salas 1300 salas Uma coisa assim Em São Paulo O Rio de Janeiro tem 300 O segundo lugar tem 300 Que loucura Isso em 2016 Hoje pode estar diferente Eu não sei nem se está mais Porque a gente passou Por períodos de pandemia Passou pelo governo Bolsonaro Tem nem se é fechada Tem menos Pois é Não sei nem se esse mercado O crescimento do streaming também Eu não vou nem entrar nesse mercado Que vai que aumentou E eu estou falando errado Mas no relatório O relatório de 2016 Mostrava que a gente tinha Aproximadamente 3.500 salas no Brasil Onde um terço Se concentrava em São Paulo E o segundo lugar Rio de Janeiro Com 300 salas Em terceiro lugar Era Belo Horizonte Era Minas Gerais O Acre Nesse relatório Por exemplo Tinha duas salas Não O Pernambuco O Pernambuco Que hoje É um dos principais Nath Leão Você mora em Rio Branco Você mora numa capital E aqui tem dois cinemas Mano Que absurdo Caralho E é isso Você não vai ter cinema Enquanto não tiver Uma política pública De fomento à cultura De produção audiovisual De incentivo Longe da iniciativa privada Blá 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 Não vai ter cinema Não vai ter cinema Você vai ser obrigado A assistir todo ano O novo filme do bonequinho E todo ano O filme do bonequinho Vai tá uma merda Todo ano Mano O Flash Flash da DC Eu assisti E cara Não Impossível Teve gente falar Ah mas é divertido Cara Não é nem divertido Não é nem divertido Não é nem divertido Você fala Ah legal Nossa Além do CGI né Ser o bonecaço Bonecaço É tudo a mesma porcaria Porra mano Dá licença né A produção cinematográfica brasileira Tinha 90 salas Então assim Sabe A gente primeiro Tem que discutir O crescimento desse mercado exibidor Pra que a gente possa Ter espaço pra cinema brasileiro E aí segundo Cresceu esse mercado exibidor Garantir que o cinema brasileiro Esteja lá dentro Né Porque senão A gente aumenta o mercado exibidor E quem entra Vai ser o cinema americano Do mesmo jeito Né Então aumenta esse mercado Separa o número de salas Sonho 50 salas 50% das salas Do cinema brasileiro Sonho Tá Mas supondo Que 50% seja separado Do cinema brasileiro Aumentando esse parque exibidor Dentro desse 50% Há um monopólio Que atua em escala nacional Quem é esse mercado É a Globo Filmes Se você aumenta O número de salas disponíveis Claro Aumenta também O número de produções E a Globo Filmes Vai imperar Dentro dessa lógica Então a gente tem que garantir Que dentro desse 50% Se limite Determinado porcentual Para um único filme Né Assim como No percentual estrangeiro Tem que acontecer O único filme Não pode ocupar 90% das salas Você limita A 30, 40% Vingadores chega aqui Não ocupa 90 Ocupa 40 Para que a gente possa Ter diversidade Não só no cinema brasileiro Mas também No cinema internacional Claro Né Eu quero assistir O novo filme Do Pat's Old No cinema Sabe Só que eu não consigo Porque senão Lá no Rio de Janeiro Eu tenho que pegar Um metrô Uma hora e vinte Da minha casa Ah, mas mesmo aqui em São Paulo Tem coisa que você Não encontra Fapso Pois é O próprio Godzilla Minus One Pô, tô querendo assistir Esse filme aqui Tem que caçar Onde é que tá passando Não, me disseram Que vai passar No Frey Caneco Uma coisa assim Tipo isso, né E olha Esses filmes que são Diferentes do circuito Comercial mais regular Só passam em cinemas Que são Muitas vezes Em locais elitizados Né Que você precisa pagar muito Para poder ir para lá Pô, para para pensar Ah, mano Para uma pessoa Alguém que mora Por exemplo Sei lá, né Alguém que mora Isso porque assim Eu não vou nem Eu vou considerar O lance da ida Do transporte Porque a gente vai A gente vai pegar um retrato Num setor da classe trabalhadora Que é mais precarizado Mas até mesmo a galera Que mora ali na Frey Caneca Que mora ali na região Não vai ter dinheiro Para poder comprar Um ingresso de cinema Que custa vinte e cinco reais Né Tá ligado Que custa trinta conto Aí você pega o mano O cara trabalha O dia todo Aí ele trabalha No emprego merda Ganhando um salário mínimo E meio Aí ele demora Uma cota Para voltar para casa Só para ele ir Voltar do cinema São dez reais, véi São dez reais, mano Cinemark é cinquenta Não, é isso Eu falei vinte e cinco Que era meia Essa passou Essa foi Passei liso, né Do argumento Mas é Tipo Aí o cara Vai ter que pagar dez reais Só para ir e voltar E geralmente ele não Né Muitas vezes, né O cinema é Uma Um aparelho de divertimento Para toda a família Então é uma família De quatro pessoas São quarenta reais Dito e volta Só brincando Só zoeira Só zoeira Quarenta conto Aí chega lá A criança paga meia Cinquenta Vai pagar cento e cinquenta Se for no cinema Vai pagar cento e cinquenta reais De ingresso Já foi cento e noventa reais, véi E aí a criança vai querer pipoca Vai querer M&M Vai querer a puta que pariu Vai querer não sei o que Aí você vai gastar mais uma grana Com pipoca, né Porque custa quinhentos reais Três pipocas, né Qual família consegue pagar por isso? É É para toda a família A pergunta é Qual família? Quais famílias? Né E aí acabou, mano Não tem divertimento Porque a passagem é cara Porque o salário é baixo Porque o cara mora longe Porque não tem cinema Onde ele mora Não tem cinema Ele tem que ir num shopping Ele tem que ir num shopping Não tem cinema de rua Tá ligado? Aí ele quer ver o Godzilla Porque ele gosta do bonequinho E aí fica na frecaneca Tem que pegar ali uma hora de transporte Uma hora e meia Para ir para voltar Quem aguenta? Ninguém aguenta Você retira a diversão do povo Galera costuma falar, né Ah, nós vivemos É aquele lance É Um centrista se achou muito inteligente Por dizer isso Mas é Nós vivemos na política de pão e circo Nem o circo tem Não tem nem pão E nem circo Não tem nada É isso Não tem nada Não tem nada Não tem Então eu acho E por exemplo Para quem mora na Zona Leste O único circo que tem É o MBL É isso É o MBL É a escola oficial de palhaço Frecaneca é um É um outro É um outro estado, né É um outro rolê Sim Então assim É isso A gente precisa que Diversifique também o estrangeiro Porque parece muito que a gente está falando Não, quero que esse filme brasileiro Só tenha esse filme brasileiro no cinema Não é isso A gente quer inclusive que nós No mercado estrangeiro Tenha diversidade Que a gente possa escolher o que assistir Que não seja só os filmes da Marvel disponíveis Pelo amor de Deus Eu não aguento mais Se limite também o espaço Para um único filme Que senão a Globo Filmes vai dominar E que haja espaço para cinema independente Nesse contexto Eu lembro Eu lembro muito das falas do Caio Blah Nos anos 2000 De como ele falava Do quanto a Globo Acabava entrando Isso era muito louco Para quem não acompanhou os temas dos anos 2000 Era muito doido Porque teve esse breve momento Assim Você fala Pô A coisa vai voar, né E aí a Globo achou A fórmula É, voou, né No melhor estilo biafra, né No melhor estilo biafra Voar, voar Subir, subir E aí vindo um maluco De parapente Dando uma voadora No biafra Foi esse Voar, voar Subir, subir Ir por onde for Esse foi o voo alçado Pelo cinema brasileiro Você falou Achou a fórmula dentro da fórmula Então ela conseguia Pegar as leis de incentivo Então A grana de divulgação do filme Que ela tinha direito a pôr Ela colocava nela mesma Sim É, boladeira abaixo Ela mesma estava fazendo Então Ela ganhava com a divulgação Ela ganhava com a produção Subindo, subindo E ainda pegava muito filme Que acabava virando Que ainda faz até hoje Você vê o filme do Tim Maia no cinema Para daqui três meses Virar a minissérie do Tim Maia Você fala Porra, então Isso nunca foi feito Para ser um filme, né Foi pensado para ser uma minissérie E sem contar quando a gente via ali Isso é muito importante, né Porque você percebe que hoje Toda a dinâmica da produção cultural Está sendo produzida Para streaming Streaming É isso Para streaming A dinâmica da história A dinâmica de como Isso está organizado culturalmente Streaming É isso Streaming Streaming, streaming, streaming Porque é isso O pobre, né O pobre metafórico, né O pobre metafórico Ele vai preferir pagar o streaming Claro Tem tudo lá Não tem? Tem tudo lá O cinema nos anos 2000 Que eu acho que foi um Foi quando a gente olhou E eu acho que dava para ver Tipo assim Hum, uma coisa do errado aqui, né Você aí no cinema tinha Até que a sorte não separe Parte 4 De Pernas para o Ar Parte 8 Ei, ei, ei De Pernas para o Ar Parte 8 Só não é melhor Que De Pernas para o Ar Parte 5 Tá? Aventuras em Cancun Você via tipo Pô, é o mesmo filme Do Leandro Hassum Sim Por quê? Porque era o que trazia público O que fechava a sala E aí o que a gente pensava Que pô, não A gente vai ver mais Amarelo Manga Vai ver mais Estômago Vai ver mais Abril Despedaçados Não Estômago é muito bom, velho Sim Que é um E quando eu digo isso Quando você diz isso, Edson Não é nem falar que esses filmes Não devem existir Esses filmes são Sim, sim Importantes, inclusive E paga as contas de muitas pessoas E sustenta a indústria E forma profissional Sim E é um tipo de filme Que tá muito apegado À nossa história Às chanchadas brasileiras Lá da década de 50 Que você citou aqui recentemente Por exemplo Então eles estão muito apegados À nossa história, inclusive Então eles Hoje a gente chama eles Vai sair a sequência de estômago Cara, assistam esse filme, viu? É incrível Inclusive de Globo Chanchadas, né? Então Isso é muito bom esse nome Sim Mas eles são É importante que tenha Sabe? Inclusive que são Importantes ferramentas De construção de público brasileiro Mas é importante que haja Dentro do projeto de corte de telas De separação Pra cinema brasileiro Que dentro desses filmes brasileiros Se garanta espaço Pra cinema independente Pra que não seja monopolizado Esse espaço Só pra Globo Filmes Pra que haja uma diversidade Pra que o público Pra o espectador Possa ir ao cinema E não tenha Que escolher entre Assistir um filme da Marvel Ou aquele filme brasileiro Ali esquecido Que tá ali no cartaz Então Ele possa escolher Entre os filmes Os filmes estrangeiros E os filmes brasileiros Que estão ali Mas sem verba Tem política pública Tem política pública Sem verba Ó É vapo É mato Esquece E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto